Android 8 pode estar chegando ao Moto G4 e G4 Plus Funcionários de fábrica da Samsung ficam doentes e a empresa pede desculpas Pagamento de imposto com bitcoins Bug no Facebook Messenger E estes são os destaques do Canaltech News que começa agora! A Motorola vai mesmo voltar atrás na sua ideia de não atualizar o Moto G4 e o G4 Plus Isso porque depois de excluir os modelos da sua lista de updates e ser bem criticada por isso A fabricante liberou nessa semana uma nova versão do firmware dos dispositivos Que já traz atualizações de segurança da versão 8 e também alguns dos seus elementos Como sempre acontece com updates desse tamanho A liberação está acontecendo de maneira segmentada e somente em alguns territórios Mas como nada nessa indústria segredo Alguns usuários que já estão rodando a versão beta do update Revelaram sua existência e ascenderam uma fagulha de esperança Nos donos dos aparelhos lançados originalmente em 2016 A versão disponibilizada é baseada no Android Oreo 8.1 Com as mais recentes medidas de segurança da plataforma E também menções a recursos novos no seu código Os usuários que não tiverem acesso à atualização oficialmente Podem usar métodos não oficiais para a realização do upgrade Mas, claro, isso pode implicar em problemas não previstos pela Motorola Além de dificuldades no downgrade caso o aparelho se torne inutilizável Apesar da novidade, a Motorola ainda não se posicionou oficialmente Sobre a liberação da atualização para o Moto G4 e Moto G4 Plus A Samsung emitiu um pedido oficial de desculpas por todos os seus funcionários Que ficaram doentes e morreram nas suas fábricas de chips e telas A declaração faz parte de um acordo feito com vítimas e familiares Que relataram casos de abortos e câncer A empresa tem sido acusada de oferecer ambientes tóxicos de trabalho há algum tempo Mas só em julho deste ano concordou em fazer um acordo com seus contratados Segundo informações da Reuters, a Samsung pagou cerca de 150 milhões de wons sul-coreanos O equivalente a cerca de 500 mil reais para aqueles que foram afetados pela exposição a produtos químicos Podem receber na indenização todos os funcionários, inclusive os terceirizados Que trabalharam nas plantas de produção de semicondutores e também de telas por mais de um ano desde 1984 Cerca de 200 trabalhadores ficaram doentes com a exposição no trabalho e 70 deles faleceram Certas memórias merecem ficar mesmo no passado Mesmo que elas sejam apenas uma troca de mensagens em redes sociais, né? Mas como a internet está aí para lembrar a gente não só de bons momentos Mas também daqueles bem ruins Um bug no Facebook Messenger está assombrando alguns usuários Segundo relatos, o Messenger começou a exibir mensagens antigas como se fossem atuais na versão web da rede social Pouco depois das reclamações, o Facebook confirmou o bug Depois de reconhecer o problema, a rede social corrigiu a falha e tudo já voltou ao normal nesta terça-feira Entre os relatos, usuários contam que o bug trouxe à tona conversas que preferiam ter esquecido Inclusive de pessoas que já faleceram Então, ao menos que o registro tenha sido apagado ou a pessoa bloqueada O Messenger resolveu reviver muitas histórias antigas Em duas semanas, a Bitcoin já perdeu 40% do seu valor e segue em queda Que é a pior desde abril de 2013 Mas parece que isso não assustou o estado norte-americano de Ohio Que se tornou o primeiro a aceitar pagamentos de impostos com a criptomoeda De acordo com o The New York Times Por enquanto, o recurso está disponível apenas para a pessoa jurídica Mas em breve, pessoas físicas também poderão adotar o método A proposta veio do tesoureiro de estado Josh Mendel O entusiasta das criptomoedas Mendel acredita que a nova ferramenta vai dar comodidade a alguns usuários E também tem a intenção de cravar a bandeira no estado de pioneiro na adoção desse tipo de moeda Ele ainda acredita que o sistema, por usar uma tecnologia de blockchain Pode ser mais seguro e menos passível de irregularidades Por isso, ele sugere a sua utilização Ainda não existem registros nem estimativas de quantas empresas da região devem usar a ferramenta Além de Ohio, outros locais como Arizona, Georgia e Illinois Também consideram adotar a moeda em pagamento de impostos No início da noite de ontem, a NASA comemorou o pouso bem-sucedido da sonda InSight na superfície de Marte Enviada em maio, sua chegada estava programada para o final da tarde de ontem E os poucos e tensos minutos de descida entre a entrada na órbita e a chegada à superfície Mostraram que tudo aconteceu conforme planejado Agora, a InSight cumprirá uma missão de dois anos em que estudará o interior do planeta vermelho Com o objetivo de ajudar os cientistas da NASA a entenderem Não somente a formação de Marte, como a de todos os planetas rochosos e luas rochosas do sistema solar A sonda também vai analisar os tremores de terra que acontecem em Marte Que foram apelidados de Martimotus A ideia da NASA é estudar as informações obtidas Enquanto se prepara para enviar astronautas à Lua e depois para Marte Depois de ter acionado seus dois painéis solares, responsáveis pela captura de energia Dentro de dois dias a sonda vai acionar o seu braço robótico Que é o responsável por fazer fotografias e também posicionar os instrumentos científicos no seu devido lugar E o Canaltech News de hoje fica por aqui Mas é só dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias Beta de Red Dead Online começa a ser liberado nesta terça-feira Nova tecnologia vai permitir a criação de computadores quânticos em escala A agência espacial russa diz que vai investigar se o homem realmente pousou na Lua E por hoje é só, pessoal Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Carnotec com CH no final Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!